É isso, o Ministério da Justiça vai notificar o Telegram pelo disparo de mensagem aos usuários contra o PL das fake news. A votação do projeto foi adiada em meio à pressão das big techs e de grupos políticos. Não é a primeira vez que gigantes da internet são acionadas por atacarem o projeto. O Ministério Público Federal também notificou o Google e a Meta sobre resultados de busca e anúncios contra o PL das fake news. Para discutir se o governo acerta neste combate usando tais iniciativas, nós estamos então agora no CNN Dois Lados com os deputados federais Pedro Wixay, do PT, e Rosana Valle, do PL. Tudo bem com os senhores? Olá, Basília. Bom dia. Bom dia também, deputado Pedro. Agradeço mais uma vez o convite. Olha, eu vou começar com a deputada Rosana Valle. Eu gostaria de saber a sua avaliação, deputada, sobre a decisão do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, de notificar o Telegram. O aplicativo tem que ser acionado pelo governo a se explicar? Eu acredito que não. Na medida em que parte da imprensa também se posiciona a favor desse projeto, eu acredito que é um direito. Eu estranho muito a ânsia do governo federal em aprovar um projeto de lei sem uma discussão, meramente uma discussão ideológica. Nós temos que ter uma discussão técnica. A gente está vivendo um momento muito polarizado e a nossa democracia está sob ameaça, sim. Nós estamos falando de um direito que é muito caro aos brasileiros, que é o direito de expressão. Então, eu não concordo com esse tipo de censura. Me posicionei contra a urgência desse projeto. As plataformas estão fazendo o papel delas, assim como parte da imprensa também se posicionando a favor. Eu acho que é um momento de discussão técnica de um projeto. Nós já aprovamos o marco civil da internet em 2014. Entendo que ele precisa ser aperfeiçoado, porque a internet é muito rápida e as decisões na justiça não. Mas é muito estranho, sob o meu ponto de vista, querer aprovar um projeto sem uma comissão especial, sem seguir o trâmite que esta casa tem quando um projeto é polêmico. Então, onde estão os técnicos para discutir esse assunto sem a ideologia no meio? Deputado Pedro Ixai, a atuação do Telegram é legítima ou o senhor acha que o governo acerta em cobrar explicações e fazer essa notificação, que inclusive a gente divulgou primeiro aqui na CNN Brasil, o que iria acontecer? Vai ter uma notificação do Ministério da Justiça ao aplicativo pela divulgação daquelas imagens que depõem contra o PL das fake news? Com a avaliação do senhor. Olha, Basília e Rosana, acho que esse é um debate fundamental para definir o futuro da própria democracia e dentro da democracia o direito de expressão. Eu colaboro com a posição da deputada Rosana. Liberdade de expressão, de pensamento, é um direito constitucional e tem que ser mantido e preservado. Mas não é isso que nós estamos discutindo no PL das fake news. Quando as big techs estão fazendo fake news contra o projeto das fake news, ali está o perigo. Ali que está o interesse concreto dessas bilionárias big techs que não querem ser regulamentados. Nós estamos discutindo aqui não a regulamentação da liberdade de expressão como forma discursiva e narrativa. Nós estamos regulamentando com qualquer setor da economia, como na sociedade, regulamento. regulamentar como a Alemanha está fazendo, como a França está fazendo, como a União Europeia está fazendo, como a Austrália está fazendo, como o mundo inteiro está fazendo. preservar a democracia e preservar o direito de expressão tem que regulamentar as fake news e principalmente as big techs. E não é só o Ministério da Justiça, é o Ministério Público, são outros setores, como o juiz federal já tirou do Telegram do ar, porque ele não se dispôs a informar os grupos nazistas que se proliferam nas redes sociais e que no meu estado em Santa Catarina, eu vejo um rapaz que participa dessas relações e redes, virá o herói nessas redes neonazistas, porque mata quatro crianças numa creche. É disso que nós estamos discutindo. Por isso a seriedade desse projeto. Precisa discutir? Vamos discutir. Mas nós queremos discutir aqui que país a gente quer. Democrático, liberdade de expressão, mas não crime de incitação ao ódio, à violência e à morte nas redes sociais. Não a prática da mentira e ficar imune. Mas principalmente as big techs bilionárias não querem discutir o tema do algoritmo, os interesses econômicos. Ele prolifera o ódio e dá dinheiro. Prolifera a violência e dá dinheiro. Esse é o ponto central que nós precisamos, como deputado e deputada, regulamentar neste país. Olha, eu entendo que os dois lados, vocês concordam que o tema é urgente, precisa ser debatido e eventualmente uma lei até ser aprovada para disciplinar esses limites das redes sociais, respeitada a liberdade de expressão. Eu vejo que os dois comungam deste ponto de que o debate tem que acontecer, que o projeto de lei tem que ser tratado no Congresso. Mas eu gostaria muito que os senhores falassem, na opinião de vocês, sobre o comportamento do Telegram de encaminhar esta mensagem aos usuários, independentemente de ser de interesse destas pessoas, falar ou não do PL das fake news. Na semana passada a gente viu o Google publicando uma mensagem na página principal do buscador. Agora a gente vê uma outra rede social de longo alcance também, divulgando, sem nem as pessoas acessarem necessariamente o Telegram. A mensagem já chegou no celular, em que eles dizem que o PL das fake news vai matar a plataforma, que é motivo de censura e que afronta os direitos fundamentais. Eu estou aqui lembrando de alguns trechos do que eu li da mensagem que chegou ali no meu celular e eu nem estava esperando, as pessoas estavam em casa, no trabalho, fazendo outras coisas e viram ali uma mensagem do Telegram, no próprio Telegram, dizendo que o PL das fake news não deveria ser aprovado. Qual a avaliação dos senhores sobre o comportamento do aplicativo? Deputada Rosana Valle. Basília, a grande dificuldade é a gente desvincular a questão ideológica desse debate. Eu não vi o governo federal cobrando multa também de órgãos da imprensa que se posicionam a favor desse projeto. Então as plataformas fazem o papel delas, elas temem, porque o que vai acontecer se esse projeto for aprovado é que as plataformas previamente vão retirar todos os conteúdos na dúvida se é uma fake news ou não. O que está em discussão é quem vai decidir o que é fake news. O deputado fala em fake news, mas o que é fake news? Nós vamos colocar um órgão no governo escolhidos para decidir o que pode e o que não pode ser publicado? O deputado também falou a respeito desses crimes cibernéticos. Eles não vão entrar nessa regulamentação. Estamos falando de plataformas acima de 10 milhões de usuários. As deep webs, ou seja, o submundo da internet, vai continuar arquitetando os crimes, vai continuar... Nós não vamos chegar até eles nessa regulamentação. Então eu entendo que a gente precisa aperfeiçoar o marco civil da internet, precisamos encontrar formas de punir as fake news, mas não podemos atribuir este poder perigoso ao governo que está aí de decidir o que pode e o que não pode ser publicado. É isso. O último parecer dessa relatoria, desse projeto, foi apresentado na Câmara 15 minutos antes em plenário. Isso é justo? Onde estão os deputados que foram eleitos nessa legislatura para se discutir um projeto? Onde estão as comissões especiais, é o trâmite regular da Casa para discutir o próprio STF? Faz audiência pública, acabou de fazer uma recente audiência pública para discutir se é constitucional ou não. A decisão chegou lá no Supremo e nós não. Nós vamos decidir assim a bancarrota o que é e o que não é fake news e entregar para o governo essa decisão? Por isso que nós estamos aflitos. Isso é censura, é censura prévia, sim. Não podemos aprovar um projeto desses sem uma discussão. Deputado Pedro Iguzai, eu gostaria que o senhor falasse então também sobre este comportamento do aplicativo Telegram. Só fazendo assim uma avaliação sobre o posicionamento de algumas mídias tradicionais, né? Os outros veículos de comunicação e estas mídias que estão se vendo na mira do PL das fake news. Televisão, a gente assiste, né? Liga quem quer, assiste quem quer. O que as redes estão fazendo é levando, né? De maneira unilateral estas mensagens aos seus usuários. A pessoa querendo tratar do PL das fake news ou não. Então, entrou no Google, está a mensagem lá. Eu estou com o meu celular, apita, chegou uma mensagem do Telegram. Eu não converso com o Telegram, mas recebi esta mensagem do aplicativo sobre o que ele pensa sobre o PL das fake news. Então, lê jornal quem quer, assiste TV quem liga a televisão. Mas, neste caso, as pessoas estão sendo impactadas por essas mensagens e esta avaliação negativa do PL das fake news, sem necessariamente contar com um contraditório, né? Porque a mídia que publica contra não está falando também a favor. Ao contrário do que nós estamos fazendo neste momento, expondo para o público os dois lados de uma mesma questão. Deputado Pedro Ixai, qual a sua avaliação sobre o comportamento do Telegram? Criminoso, ilegal, imoral, antidemocrático, que efetivamente não permite eu ser livre e escolher o que eu quero ver nas redes sociais ou não. Eles me obrigaram a olhar a mensagem. Eu nem transito pelo Telegram. Segundo, as quatro desinformações, as quatro fake news do Telegram. Primeiro, e a deputada deve ter lido o Telegram bem, que diz que concede poderes de censura ao governo. É mentira. Não há nenhum ponto do parecer do deputado Orlando Silva que dá o poder executivo ou qualquer outra autoridade o poder de interferir na liberdade de expressão. É mentira. Segundo ponto da desinformação do Telegram. Esquece que está lá no texto, no início do parecer da lei, é livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Está no texto, o que o Telegram perverteu, inverteu e transformou em fake news, esse texto. Conteúdo ilegal, diz o Telegram. Mentira. O que está se regulamentando, Basília, é um artigo lá do Código Civil da Internet que diz que as big techs não têm nenhuma responsabilidade sobre o que está sendo divulgado nas redes sociais e só retirará do ar, só retirará da sua plataforma se o judiciário o determinar. O que nós estamos querendo fazer quando tu incita, destrói a reputação. Se eu faço aqui, Basília, numa rede social contra a deputada Rosana e xingo ela, falo que ela é corrupta, falo que ela é isso, falo que ela é aquilo, falo que ela é aquilo. O Telegram continua, o big tech, todos continuam divulgando, divulgando, divulgando. A Rosana tem que entrar na justiça contra o Pedro Zayn para conseguir tirar do ar. E se o judiciário demorar, a reputação da Rosana acabou. Destruir a reputação da Rosana com uma mentira, com uma falsidade, com uma injúria, com uma difamação e com uma denúncia ilegal, imoral e não ética. Então, terceiro ponto, sistema de vigilância, também é uma mentira da Telegram. Empresas digitais têm que ter regra, como qualquer uma. Na família da gente tem regra, na escola tem regra, na sociedade tem regra. Aqui eu tenho regra do que eu posso falar o que eu não posso aqui? Eu não posso, eu dizia para a Rosana, eu não posso aqui usar a minha liberdade de expressão para cometer crime. E o que que está... A gente importa esse assunto, deputado. As big tech querem continuar proliferando o crime sem nenhuma responsabilidade. É isso que está em julgo. Oi, Rosana. Basia, o próprio relator citou na sua relatoria a Anatel, por exemplo, como órgão de fiscalização. E se isso não é censura, o que é censura, então? Eu, Rosana, eu sou pronta. A Anatel, a Constituição Política, a Anatel, não é presa com indicação política. Certo, certo. Então, não é verdade. Tem que fazer um conselho democrático. O debate é quente. Eu agradeço a participação dos senhores aqui em mais esses dois lados. E, obviamente, já estão convidados para um próximo quadro. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento para o próximo dia 17 para falar desse assunto, dos limites, da responsabilização das redes sociais. Então, com o PL, sem o PL, aprovando ou não esse texto, novas regras vêm aí pela frente e a gente vai tratar do assunto. Obrigada. Conversamos com os deputados federais Pedro Ixay, do PT, e Rosana Valle, do PL. Até mais, aos senhores. Legenda Adriana Zanotto